Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana Okimoto. Hoje vocês vão acompanhar um dia diferente pra mim. Eu estou fazendo uma clínica aqui no Sesc Verão e eu quero que vocês acompanhem tudo. A gente começou os treinos visando já a prova olímpica da minha última competição, agora em fevereiro. Está numa fase bem difícil do treino, que é a fase de acumulação. Então eu tenho treinado entre 20 e 16 km por dia. Então eu estou bem cansada, mas faz parte do treinamento. Acho que a fase mais difícil que tem do treinamento é essa. A gente vai até abril mais ou menos nessa fase pra depois tentar ganhar um pouco mais de velocidade. Tentar fazer a melhor prova, a melhor preparação da nossa vida pra conseguir representar bem o Brasil. E aí